Bom dia, boa tarde, boa noite. Informativo 629 do STJ. Vamos analisar uma decisão proferida pela primeira turma do STJ, uma decisão de direito tributário que trata sobre o parcelamento tributário simplificado. O que é o parcelamento simplificado? Parcelamento simplificado, como o nome já diz, é um parcelamento tributário, porém com menos requisitos, de forma mais simples. O que é importante pra gente saber em relação ao parcelamento tributário simplificado? É que ele não exige garantia para a adesão. Então, o contribuinte, ele tem uma dívida com a fazenda nacional e para aderir a esse parcelamento simplificado, ele não precisa oferecer garantia dessa dívida. Então, basicamente, é isso em relação ao parcelamento simplificado. E tem previsão legal? Sim. Tá na Lei 10.522 de 2002, artigo 14C, e ele foi incluído pela Lei 11.941 de 2009. Vamos dar uma olhada nesse artigo 14C. Tá lá. Poderá ser concedido, de ofício a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida, em instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. Eu trouxe pra vocês o artigo 14F, que é importantíssimo pra esse julgado. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editaram atos necessários à execução do parcelamento de que trata essa lei. Então, o que é que a Lei 11.941 de 2009 fez? Ela inseriu esse artigo 14C na Lei 10.522 de 2002 para criar a possibilidade do procedimento simplificado. Então, ela criou o procedimento simplificado. E disse que caberia a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional editarem atos que especificassem esse procedimento, que trouxessem os requisitos desse procedimento simplificado. E esse ato infralegal, ele foi editado? Sim, foi uma portaria conjunta desses dois órgãos. Tanto da Secretaria da Receita Federal quanto da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. foi a portaria conjunta número 15 de 2009. Eu vou trazer para vocês o artigo 29 dessa portaria conjunta, que é justamente o que foi debatido no STJ. Tá lá, artigo 29. Poderá ser concedido de ofício ou a pedido parcelamento simplificado para o pagamento dos débitos, cujo valor seja igual ou inferior a um milhão de reais. Então, o que é que essa portaria fez? Essa portaria estabeleceu um teto. Disse que o parcelamento simplificado só pode, só podem aderir ao parcelamento simplificado quem tem dívidas até um milhão de reais. E esse teto máximo, esse limite máximo, que foi objeto da decisão do STJ, do julgado do STJ. O que é que disse o STJ? Poderia essa portaria conjunta, estaria dentro das atribuições da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, estabelecerem um teto para adesão ao parcelamento tributário simplificado? O STJ disse que está fora das atribuições, fora das atribuições desses dois órgãos. Eles não poderiam ter estabelecido um teto para adesão a esse parcelamento tributário simplificado. Baseado em que o STJ decidiu dessa forma? O STJ se baseou em alguns artigos do CTN. Vamos dar uma olhadinha nesses artigos que vocês vão entender melhor. Tá lá. Primeiro, o artigo 154-A. O parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica. Então, todo parcelamento tem que ter forma e condições estabelecidas em lei específica. Parágrafo segundo. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições dessa lei relativas à moratória. E o que é que diz a moratória? Artigo 153-A lei que conceda a moratória em caráter geral ou autoriza sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos, as condições da concessão do favor em caráter individual. Baseado nesses artigos do CTN, o STJ disse o seguinte, que as condições têm que estar estabelecidas em lei específica. Então, o que ocorre? Quando se criou o procedimento simplificado, caberia à própria legislação estabelecer as condições desse procedimento simplificado. A lei, quando se criou o procedimento simplificado, que foi a lei 11.941 de 2009, que inseriu alguns artigos na lei 10.522, o que é que ela fez? Ela trouxe algumas condições. Porém, analisando-se a lei 10.522 de 2002, percebe-se que em nenhum momento essa lei traz como condição um teto máximo, um limite máximo desse crédito tributário, dessa dívida do contribuinte. Em nenhum momento ele traz um teto máximo. Então, baseado nisso, analisando a lei que trata do parcelamento simplificado, que autoriza, claro, uma portaria que a Secretaria da Receita Federal e que a Procuradoria da Fazenda Nacional traga os requisitos, ela traz alguns requisitos também e algumas condições para esse parcelamento. E nessas condições não há nenhuma previsão de limite máximo para adesão. Então, foi isso que decidiu o STJ. Diz que era ilegal porque a lei que cria o parcelamento simplificado não limita o máximo, o teto para se aderir a esse parcelamento. Vamos dar uma olhada na tese firmada pelo STJ. Tá lá. Vamos dar uma olhada nos fundamentos utilizados pelo STJ para julgar dessa forma. As condições para concessão do parcelamento devem estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo, pois, autorização para que atos infralegais, como portarias, tratem de condições não previstas na lei de regência do benefício. No caso analisado, nos termos dos artigos 11 e 13 da lei 10.522 de 2002, observa-se que a delegação de atribuição ao ministro da fazenda é para estabelecer limites e condições para o parcelamento, não havendo autorização para regulamentação de limite financeiro máximo do crédito tributário para a sua inclusão no parcelamento, concluindo-se pela ilegalidade da portaria conjunta PGFN, Receita Federal do Brasil, número 15 de 2009. Então, resumindo, o STJ disse que a Secretaria da Receita Federal, a Receita Federal não poderia ter utilizado esse critério para adesão ao parcelamento simplificado. Pode-se utilizar apenas os critérios previstos na lei de regência, que é a Lei 10.522 de 2002, e não critérios que não estejam previstos e não tem nada na lei que trate do limite máximo para adesão do teto para se aderir a esse procedimento simplificado. Eu, particularmente, acredito que essa decisão do STJ gera uma insegurança jurídica, porque é necessário que se estabeleçam requisitos para se aderir a um parcelamento simplificado e requisito do valor é um requisito válido, na minha opinião. Porém, o STJ foi extremamente ilegalista, ele analisou especificamente o CTN, que diz que tem que ter uma lei específica trazendo essas condições, e como a Lei 10.522 não trouxe esse requisito como uma condição, o STJ julgou pela ilegalidade da portaria que estabeleceu esse limite máximo. Eu acredito que, nos próximos capítulos, o próprio Congresso Nacional deve editar uma lei trazendo um limite máximo porque gera uma segurança jurídica e ele especifica, ele faz com que um crédito tributário, uma dívida tributária que seja menor tenha um procedimento simplificado diferentemente de uma dívida maior. Eu acho que é um critério justo, é um critério que tem que ser observado, porém, o STJ analisou estritamente o princípio da legalidade e como a lei não autorizou, a portaria não poderia ter sido editada dessa forma. Então, acredito que nos próximos capítulos, o próprio Congresso Nacional vai trazer um artigo, trazer um parágrafo, incluir esse parágrafo na Lei 10.522 justamente com esse requisito do limite máximo. Então, essa foi a decisão do STJ, muito obrigado.